Oi gente, estou aqui no Imoba hoje para fazer a doação de sangue voluntária Muito importante, a gente deve doar, sangue é vida Muita gente hoje precisando de sangue, por causa de sangue, morrendo, perdendo a vida Então fiquem ligados, daqui a pouco você vai ver todo o processo de doação de sangue Então vamos lá? Let's go! Gente, como eu falei vocês, estou agora aqui na sala de triagem com a doutora Simone Agora vou fazer umas perguntinhas básicas, não vou poder filmar tudo porque é particular Então doutora Simone, mostra a doutora Simone, Wallace Qual o seu peso? Meu peso, gente, 66, 1,59 Tá tudo bem, você não está com anemia não? Que deu 13,9 Tá, então para a pessoa fazer a doação, qual é o mínimo desse valor da anemia? O mínimo de hemoglobina é 12,5 Gente, olha, eu estou aqui no Imoba, então vou aproveitar e vou fazer também o cadastro para a medula óssea Então gente, vamos aproveitar, vamos doar, vamos salvar vidas Não custa nada, como se diz o slogan do Imoba Doe alegria, doe vida Super tranquilo Nada demais Não doem Podem vir doar, vocês vão salvar uma vida de um amigo, um parente, um desconhecido O importante é vocês estarem salvando uma vida Esse sangue que ele está retirando ali também é o cadastro da aba e do óssea Que eu acho também importante também salvar vidas, né? Então aproveitando o sangue e vou fazer também o cadastro da aba e do óssea Gente, eu estou aqui Graças a Deus estou salvando uma vida E vocês, morrem para a Capa Nova Façam a sua parte Bastante líquido nas próximas horas, evitando álcool por hoje Evitar esforços físicos, principalmente no braço da doação Se fuma só depois de um período de 4 horas Para dirigir só após um intervalo de 30 minutos, pelo menos E esse curativo que eu coloquei no local aqui, você mantém por pelo menos 4 horas Alguma dúvida? Alguma dúvida E se vocês gostaram, creio que vocês com certeza vão gostar desse vídeo Venha no Imoba Curta e compartilhe, por favor, esses vídeos Hoje eu estou implorando para vocês compartilharem o vídeo Para que todas as pessoas se fumou e doem sangue Para todo mundo salvarem uma vida pelo menos Um beijo e até a próxima E para o meu doar sangue